Chegar das compras ou as compras chegarem na sua casa é outro grande desafio, não é? Sabendo da informação que o vírus é altamente contagioso porque ele dura muito tempo vivo na superfície das coisas, a estratégia que eu criei aqui para a gente ficar tranquilo dentro da nossa casa e não cometer vacilos é lavar tudo que chega, seja as compras, seja as sacolas utilizadas no supermercado. Então, como é que eu faço? Essa pia aqui serve só para limpeza. Eu vou lavar bem as minhas mãos, eu vou tirar esse escorredor daqui e vou lavar tudo que chegou dentro da minha casa. Depois de eu lavar tudo, eu lavo inclusive a pia. Se liga nessa dica! Ah, mais duas dicas para você quando for encarar essa tarefa. A primeira é não gastar muita água. Feche o registro com a mão ensaboada porque assim você já limpa o registro. E a segunda é colocar uma música que você gosta para tornar esse momento prazeroso. Experimente, faz bem para a vida.